Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de janeiro do ano de 2022, é o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 12 do mês de Shevat, do ano 5.782. Estamos hoje no sexto dia da semana, portanto nós estamos nos preparativos para adentrarmos no Shabat, o dia sagrado, o sétimo dia. Então nós estamos aí para fazer com que o Shabat seja sempre um dia diferente em nossas vidas, né? É um dia especial e por isso que a conexão com Deus possa ser cada vez mais forte, mais real, mais viva, mais íntima com Deus, porque é isso que o Pai Celestial quer de cada um de nós. Então desde já, um Shabat Shalom a você, família e todas as comunidades do Enenor, com muita presença divina. Estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso Rabino Raft Sihain, sobre Shemirat Halachon, guardar a língua. Uma lição a cada dia é para que nós possamos estar realmente aprendendo e pondo em prática o estilo diferente de falarmos, que seja realmente sempre, baseado natural, os cinco primeiros livros da Bíblia e nos mandamentos divinos. A lição que o nosso Rabino traz para nós hoje chama-se definição. Vamos ver o que ele quer dizer para nós com referência à definição? Definição, o que é definição? Então vamos ver? A pessoa que não toma o cuidado necessário nos assuntos da fala pode, sem perceber, muitas vezes, se queimar nas chamas do ódio. Uau! Vamos ver direito isso? É proibido mencionar um incidente ou outra informação que possa lembrar ao ouvinte uma situação na qual foi prejudicado por alguém. Até aqui, o nosso Rabino está dizendo o seguinte, você tem conhecimento que pessoa tal, ela foi prejudicada por alguém. A pessoa, ela não está nem lembrando dessa situação. Aí você chega e começa a questionar a pessoa. Ô, fulano, lembra que o Beltrano fez para você? Aí, aí, como que você está nessa situação? Você tomou alguma medida? Não tomou? Então, o nosso Rabino Raftsirai fala que é proibido você mencionar esse incidente com a pessoa vítima. Que você precisa simplesmente, ó, passa um zíper na boca. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, por isso que fala, quando não se toma o devido cuidado na fala, a pessoa, ela pode se queimar nas chamas do ódio. Continuando. Relatar essa informação é falar avak, 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 reviluti, ou seja, avak é pó e reviluti é fofoca. Portanto, avak, reviluti, significa você relatar o pó da fofoca, que é o mínimo detalhe, né? Os mínimos detalhes. Você se torna uma pessoa muito perniciosa, fazendo com que a pessoa recorde um incidente em que ela foi prejudicada, ela sofreu algum tipo de dano, seja psicológico, espiritual, físico, material, financeiro. Então, você agindo dessa forma, você está fazendo avak, reviluti, ou seja, você está falando o pó da fofoca. Quer dizer, você está sendo muito baixo, muito medíocre, você está sendo muito podre na sua ética, na sua moral, na sua espiritualidade. Isso é terrível. Continuando. Quem fala, peca, apesar, às vezes, de não ter a intenção de que o ouvinte se lembre das injustiças. Às vezes, a pessoa até não tem aquela intenção. Aí já temos o outro lado da moeda. Tem aquele um que tem a intenção e tem aquele um que não tem a intenção. Aquele que não tem a intenção de que o ouvinte lembre ou recorde as injustiças, né? Então, os sábios dizem, responsabilizam a pessoa que assim fala por não ter tomado o devido cuidado ao mencionar aquilo que poderia despertar novamente maus sentimentos. Ou seja, alguém pode falar de forma perversa, maligna, porque quer ver a pessoa sofrer ao recordar as suas injustiças. E isso faz com que a pessoa recorde aquela injustiça que ele sofreu, seja de ordem psicológica, ordem espiritual, física, material ou financeira. Então, o objetivo dela é fazer com que aquela pessoa volte a ter raiva, ódio, da pessoa que lhe trouxe o dano. Por isso, no começo da nossa reflexão, o nosso Rabino, Rafsi Hein, diz que quem não toma o devido cuidado na sua fala, ele pode se queimar nas chamas do ódio. Esse que tem por objetivo fazer com que a pessoa vítima venha recordar tudo e venha se queimar nas chamas do ódio, ela também vai se queimar nas chamas do ódio, porque ela provocou esse incêndio. E nós vimos aí em sabedoria anterior que nós precisamos fugir destas coisas negativas como fugimos de um incêndio. E aqui o fulano, ele bota fogo na conversa, é perverso, vai queimar no ódio da vingança. Ou melhor dizendo, vai se queimar nas chamas do ódio. E aí, a outra parte, né, o outro pode dizer assim, não, mas eu não tive essa intenção. Mas os sábios dizem que mesmo a pessoa que não teve a intenção de fazer com que a pessoa vítima venha se queimar nas chamas do ódio, mesmo assim ela é responsabilizada. Por quê? Porque ela não tomou o devido cuidado de mencionar ou aquilo que poderia despertar novamente naquela pessoa velhos sentimentos de tristeza, de rancor, de frustração, decepção e até mesmo de ódio. Então, também é responsabilizada. Ah, mas não tive a intenção. Então, por que você não ficou com a sua língua de trapo dentro da boca? Mas não, né? Quis botar a língua de sapo pra fora? Língua comprida? A linguinha de víbora, serpente, venenosa? Aí dá problema. Então, por isso, definição. O que o Rabino quer trazer para nós? Nós precisamos definir que não vamos abrir a nossa boca para ser perniciosa. Define isso na tua vida. Ah, mas eu não tenho intenção. Defina. Diga a ti mesmo. Eu vou ser mais cuidadoso no meu falar para não despertar velhos sentimentos nas pessoas de injustiças que elas sofreram. Para que ela não venha realmente despertar velhos sentimentos de raiva, de ódio ou coisas semelhantes. Por isso disse o salmista, eterno, põe um guarda na porta dos meus lábios. Pede para o eterno te ajudar e você não será um fofoqueiro. Você não será aquele que pratica lachon hará, um lachorento, um lachorento, um fofoqueiro. Mas guarde, realmente, Shemirat e ralachon, guarde a língua de coisas más e negativas e terá sempre o favor divino. Shabbat Shalom. Até amanhã.